Eu conheço gente muito competente que não foi bom governador, conheço gente muito inteligente que não foi bom governador, conheço gente muito estudiosa que não foi bom governador, não foi bom prefeito, não foi bom presidente, não foi bom ministro. Mas gente que tem amor ao seu povo e está ali porque tem amor à sua terra e está porque sente e se indigna diante das dificuldades da pobreza e da justiça da sua terra, este com certeza será um bom governador. E foi isso que eu encontrei, que nós encontramos no Marcos Carlos. Do outro lado fomos buscar a juventude, essa coisa nova, esse sangue novo, essa vontade de mudar, essa não conformismo, não aceitação com as coisas que estão aí, essa toda força e energia para entrar na luta e resolver os problemas. Alguém que não estivesse na política, que nunca tivesse sido político, que tenha saído dos bancos universitários, tenha tido alguma experiência na vida privada, mas tivesse também essa característica, a vontade de mudar e melhorar a sua terra natal. E aí nós fomos pegar o Pedro Fiúza, esse jovem que está aqui como nosso vice. Obrigado. Obrigado. Obrigado.